Literalmente, o Brasil não é para amadores. O Carlos Bolsonaro faz uma acusação gravíssima, séria. Um novo atentado contra o Bolsonaro pode acontecer. É o que ele postou no seu Twitter e chamou muito a atenção, a forma como ele colocou essa hipótese. Vamos falar também do Lula. Pois é, o Lula engrossou o discurso do Maduro e começou a atacar também o Elon Musk. O Elon Musk chamou o Elon Musk de babaca. Só faltou ele dizer que o Elon Musk hackeou o Conselho Nacional Eleitoral do Maduro para o Maduro não ganhar. Pois é, nesse momento, o Lula atacar o Elon Musk no momento em que o Maduro está com atrito ficou muito estranho. Enfim, isso e muitas outras questões nós vamos discutir nesse editorial com você, o último editorial do dia. Então, não custa nada você dar um like no nosso editorial, curtir, compartilhar. E, pelo amor de Deus, se não for inscrito, taca o dedão no botão de inscrição aí. É isso que está fazendo o nosso canal crescer. Fiquei o maior tempão parado em um milhão e meio. Foi só eu começar a pedir e passou um milhão e seiscentos. É sinal que vocês são engajados demais pela luta pelo nosso Brasil e para saber realmente o que está acontecendo no nosso Brasilzão. Então, taca o dedão no like aí que eu te agradeço e agradeço muito. Bora de notícia? Vamos começar com essa bomba. Para mim, isso aqui é gravíssimo. Frente a tudo que está acontecendo há anos e se intensificando atualmente, não tenho dúvida alguma que somente a morte do presidente Bolsonaro interessa ao sistema. Não há pessoa no país que substitua sua representação e o sistema sabe disso. Tentaram, no passado, os caminhos construídos são exatamente para que algo se repita atualmente. Mas venceremos. E aí o Fábio Vashgarly, Evangarly, ele publicou também, né? Venceremos, ele comentou aqui. Enfim, há uma preocupação muito grande realmente sobre a vida de Bolsonaro. E aí, você conhecendo o sistema como conhece, você vendo o que está acontecendo, você realmente acredita que pode acontecer alguma coisa com Bolsonaro? Eu acho que se já tentaram uma vez, a segunda, nada impede. Então, sim, é justa a preocupação com o Bolsonaro que o filho externou, né? Que o Carlos Bolsonaro externou. Enquanto isso, o Lula engrossa, né? Endossa ali o discurso do Maduro. Nesse momento em que o Maduro, sabe? De forma, assim, patética, fala que não apresentou as atas eleitorais porque o Elon Musk hackeou o sistema do Conselho Nacional Eleitoral. Ah, está de brincadeira, né? O Lula vem para caçar a briga com o Elon Musk também. Lula volta a alfinetar o Elon Musk em evento. Chamou de babaca. Para mim, isso é atacar, não é? Se fosse alguém da direita falando da esquerda, se fosse o Musk falando do Lula, vocês iam colocar na matéria que o Musk volta a atacar o Lula, né? Então, é ataque, sim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a mandar em direta para o empresário Elon Musk em um evento no Ceará, nesta sexta-feira. Ao falar sobre a preservação do meio ambiente, o chefe do executivo disse que, em vez de ajudar, tem gente fazendo foguete, tentando procurar lugar para morar. Disse, sem citar o bilionário, e emendou, não tem babaca. É aqui, aqui na Terra. Pois é, chamou o cara de babaca. Durante o evento, o presidente sancionou o projeto de lei que institui o marco do hidrogênio verde. Ele destacou a responsabilidade do país em liderar a transição energética. Uma das coisas que a gente vai fazer é cobrar do mundo rico que mandem o crédito de carbono para nós, porque somos nós que temos florestas para preservar. Eles já queimaram as deles, então, ajude o que a gente está fazendo. Sequestrando carbono para o mundo fica melhor. Foi o que afirmou o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Pois é. Enquanto isso, a Michele Bolsonaro foi mais dura do que o próprio Bolsonaro. É o seguinte, você sabe que o eleitor do Bolsonaro não desce, de jeito nenhum, os candidatos do Lula. Pois é. Mas, por algum motivo, a turma do PL está querendo fazer coligação com o PT e com o Lula. É, o Bolsonaro já fez uma manifestação dizendo que não vai aceitar e quem fizer esse tipo de coligação, o Bolsonaro vai fazer campanha contra. A Michele Bolsonaro foi mais dura do que o Bolsonaro. Ela já partiu direto com os dois pés no peito. Michele proíbe coligações com partidos de esquerda. Cita razões óbvias e foi além. Criou um canal de denúncias. Pois é. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança é que fez a matéria aqui. Ele disse o seguinte, é inadmissível qualquer aliança a partidos de esquerda. Estamos monitorando de perto qualquer movimentação nesse sentido. Parabéns à primeira-dama Michele Bolsonaro pelo anúncio de criação do canal de denúncias. Precisamos ser efetivos nesse combate. Quando o canal for aberto, avisaremos aqui. Pois é. Os espertalhões que pagam de direita, bolsonarista, só pra ganhar os votos da direita, mas mesmo assim tão com o pé lá na esquerda, vão cair do cavalo. E vou ser sincero, esses canais de denúncia deveriam estar abertos há muito, há muito mais tempo. Quem sabe se esses canais de denúncia estivessem abertos, até alguns prefeitos que são apoiados pela direita não seriam apoiados. Vocês concordam? Pois é. Vamos falar do Brasil, da justiça do Brasil. A justiça brasileira mandou o PL, o partido Bolsonaro, lá de Taubaté, retirar todas as fotos com Bolsonaro da fachada. Pois é. Então, nas fotos tinham ali a imagem do Bolsonaro, teve que tirar tudo, todas as imagens que tem o Bolsonaro tiveram que sair. A justiça eleitoral determinou na última segunda-feira que o Partido Liberal retire os banners e catarses com fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do presidente nacional do partido Valdemar da Costa Neto da fachada de seu comitê em Taubaté, no interior de São Paulo. A ação movida pela Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PV e PCdoB contra Marcia Elisa Silva, pré-candidata à vereadora de UPL, diz que as imagens e alguns dizeres como Márcia do PL e Taubaté com Bolsonaro e Márcia configuram propaganda eleitoral antecipada. Brincadeira, né? O partido e a pré-candidata se defendem alegando que não houve pedido explícito ou implícito de voto. Houve do Lula para o Boulos num evento bancado com dinheiro público e dinheiro de sindicatos. É, mas tá bom, né? São dois pesos e duas medidas. Enquanto isso, a esquerda, ou melhor, a imprensa permanece com o seu plano. De quê? Reescrever a história. Pois é, não sei se você sabe, mas descobriram uma coisa absurda. É, o Maduro tem na cabeceira da cama dele uma fotinha do Bolsonaro que ele beija todo dia antes de dormir. Sabia não, meu amigo? é o Maduro é de direita, apoiador do Bolsonaro. Pelo menos é o que estão tentando empurrar pra você. Prepotências e violências praticadas pelo presidente venezuelano são incompatíveis com as concepções autênticas no largo espectro chamado esquerda. Articulista afirma que enxergar posição de esquerda em regime ou governo capaz de tais atos é pesaroso sinal de perda do senso crítico e está se ainda de fora da fronteira do fanatismo da imagem do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Pois é, então aqui segundo eles Maduro direita pura bolsonarista se brincar daqui a pouco é aliado do Elon Musk não é isso? Pois é, o que a gente sabe é que eles estão tentando reescrever a história e acreditar nisso aí é sem sombra de dúvidas insano insano vamos lá vamos falar de uma situação que está acontecendo na Venezuela a matéria de última hora a Deusa Solano presidente do partido é encontro cidadão destrói a narrativa de Maduro ao sair da coletiva de imprensa em Bejucal Solorzano recebeu mais atas e afirmou o resultado da eleição foi confirmado Edmundo Gonçalves venceu todos os centros eleitorais o que aconteceu na Venezuela quando começou a fazer apuração o Maduro começou a perder de lavada de repente sumiram todas as atas acabaram uma contagem desapareceu tudo e o Conselho Nacional Eleitoral vem e traz Maduro como vencedor ah é você não acredita que não teve ata não então eu te mostro matéria do record sem mostrar atas Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela ratifica a vitória do Maduro pois é o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela ratificou a reeleição do presidente Nicolás Maduro que segundo o órgão mas nunca aprovou teve 51,95% dos votos no pleite domingo contra 43% do principal adversário o Edmundo Gonzales Urutia até a tarde desta sexta-feira 96,87% das urnas haviam sido totalizadas em meio a pressões internas e externas para divulgação das atas da mesa o que ainda não ocorreu a vitória do Maduro já havia sido proclamada pelo órgão na segunda-feira mesmo de madrugada acontece que esse papelzinho que são as atas de votação coisa que não existe aqui no Brasil foram entregues à oposição e a oposição chegou a ter acesso a quase 70% dessas atas de votação os mesares entregaram à oposição e aí com base no conto desses votos países como Estados Unidos Argentina Uruguai já admitiram que na Venezuela quem ganhou foi o Edmundo Gonçalves e o Maduro perdeu agora eu levo em consideração o seguinte se e somente se não houvessem esses papeizinhos se a urna lá da Venezuela fosse somente somente eletrônica sem a possibilidade desses relatórios de urna coisa que o Maduro atacou do Brasil falou que no Brasil o sistema do Brasil não é auditável não tem como saber só na Venezuela que tem como saber imagina se não tivesse esses papeizinhos Maduro já estava eleito por quê? porque não tem como apurar nada deu pra vocês verem a diferença? pois é isso que é tanto atacado aqui no Brasil lá na Venezuela foi útil enquanto isso a Suprema Corte da Venezuela admitiu o pedido do Maduro convocou todos os candidatos para a investigação sobre as eleições o Edmundo Gonzales também foi convocado para comparecer ao tribunal se o Edmundo Gonzales comparece lá ele está lascado é cadeia imediata pro Edmundo Gonzales não tem nem o que falar é cadeia atrás de cadeia então é óbvio que isso é uma articulação uma jogada do próprio da própria Corte Suprema da Venezuela simplesmente simplesmente para prendê-los e garantir ali a eleição do Maduro a reeleição do Maduro se eles não aparecem vão ser penalizados punidos e vão dar como se não tivesse interesse no pleito já se eles aparecem é cadeia 30 anos de cadeia como já declarou o Maduro e olha não foi nem a justiça foi o Maduro que falou que vai ser 30 anos de cadeia entenderam que insanidade? é interessante que o professor da Universidade de Uberlândia o Denis Xavier ele fez um comentário citando uma postagem ele escreveu o seguinte Nicolás Maduro vai criar campos de reeducação para opositores o ditador fala também em trabalhos forçados para os prisioneiros políticos e olha só que interessante reconhece que são prisioneiros políticos o Maduro amigo íntimo do presidente brasileiro Lula ditador celebrado pelo PT promete criar a versão latino-americana dos gulags soviéticos dos gulags soviéticos nunca foi sobre liberdade ou democracia sempre foi sobre poder e ideologia ainda aguardando o governo brasileiro que não consegue chamar Hamas de grupo de terror do que ele é de terror se manifestar sobre o golpe eleitoral do vizinho de porta né é gulags com amor aí pode né aí pode tudo então assim é insano o que está acontecendo na Venezuela tem um vídeo que está circulando que mostra que o Maduro sequestrou o primeiro tenente em Fraim José Molina que saiu das forças armadas venezuelanas após obter provas de que Maduro não ganhou as eleições o tenente ele teve acesso as atas né de eleição desertou né desertou do desertou do do cargo foi preso filmou fez em live o momento em que ele foi sequestrado de dentro da sua casa sem direito a legítima defesa sem devido processo legal as pessoas já estão sendo pegas e jogadas dentro da cadeia então assim algo grotesco algo ameaçador o Maduro sequestrou o Efraim Molina e assim não se tem informação a mãe dele relata que ele está sendo torturado na cadeia e que teme pela sua vida a gente já viu esse filme né a gente já viu como que acontece quando esses regimes autoritários ditatoriais pegam as pessoas né vamos lá outra informação estritamente importante matéria do R7 é Kamala Harris ela foi escolhida para ser a candidata democrata às eleições lutar pelo melhor diz Kamala Harris após ser aprovada como candidata democrata às eleições Kamala Harris se pronunciou nas redes sociais após ser confirmada como candidata do partido democrata às eleições presidenciais dos Estados Unidos nessa quinta-feira a candidata conquistou a maioria dos votos dos delegados do partido em uma votação virtual na publicação Kamala agradeceu e convocou os eleitores a se juntarem a ela nessa corrida eleitoral pela Casa Braga pois é olha as informações que se tem é que a Kamala Harris realmente não é uma pessoa nem de longe querida nos Estados Unidos dizem que perto dela a Dilma parece um ser de luz iluminado e de sabedoria extrema é uma situação um tanto quanto complicada extremista de esquerda extrema não conseguiu sequer dar aí as vozes mais pesadas inclusive para o Maduro então assim a gente sabe que hoje o Maduro é totalmente apoiado pela esquerda e hoje quando se vê que a comunidade internacional subiu o tom contra o Maduro inclusive por países de esquerda como o Gabriel Boric uma liderança uma das maiores lideranças de esquerda da América todinha que é o Pepe Mujica do Uruguai também já falou que o Maduro é um criminoso é um ditador que roubou nas eleições venezuelanas então mesmo com tudo isso sabe a esquerda ainda tende a passar pano mesmo com figuras até do próprio PT divergindo do partido indo contra o Maduro pois é ainda é a esquerda que está do lado do Maduro a imprensa já sentindo a queda do Maduro está tentando jogar o Maduro para a direita fala ó direita toma que o filho é teu aí não vai rolar tem que ser muito imbecil para acreditar numa coisa dessa vamos lá a Fernanda Melchiona do PSOL ela entrou contra o Lula tentando derrubar o corte de 15 bilhões anunciado pelo governo Lula pois é não sei se você sabe o governo Lula anunciou um corte de recursos tendo em vista que ele não conseguiu nem cumprir o orçamento de forma adequada e um dos setores mais afetados é a saúde o problema é que a gente não sabe se correr o bicho pega se ficar o bicho come porque se a gente fala que o Lula pode gastar a gente não sabe para onde esse dinheiro vai para socorrer a saúde e o problema é que a gente já está com um rombo fiscal tão grande mas tão grande que se esse rombo continua meu irmão nós vamos levar décadas para recuperar o nosso Brasil e aí eu não sei se a Fernanda Meioquiona está certa em rebater o Lula e falar não, você não pode cortar da saúde ou se ela está errada em não fazer com que o Lula deixe de gastar tanto dinheiro então assim de um jeito ou de outro a coisa está ruim de um jeito ou de outro a coisa está péssima porque de um lado o governo que gasta mais do que pode de outro o povo o pobre que vai se lascar sem saúde sem educação sem o básico para sua sobrevivência esse é o governo do amor isso é o que eles dizem que é o melhor para o Brasil e mais democrático acredita o golpe está aí cai quem quer tá bom pessoal obrigado por ter ficado até o final do vídeo pessoal eu estou deixando o link aqui na descrição muitas pessoas estão me perguntando sobre a residência uruguaia tá como que eu tirei o porquê que é importante eu vejo N motivos de importância de tirar a residência uruguaia por exemplo se estoura uma guerra aqui no Brasil você está preso aqui dentro às vezes você tem que ir até para uma guerra para lutar por esse governo aí que você sabe que insanidade se você tem uma residência fora do Brasil eles te deram o direito a adquirir de estar lá eles não podem rejeitar você para estar lá redução de impostos lá uma das melhores faculdades de medicina da América do Sul todinha das Américas e tudo de graça então assim tem muitos benefícios como eu fiz eu prometi ajudar o pessoal eu estou deixando o link aqui o contato do escritório que faz esse trâmite da residência uruguaia então você tem o projeto você tem o plano se você quer um país onde as receitas tem um imposto zerado receitas de fora então é um país que vale a pena você colocar como segundo plano e tem a questão da teoria das bandeiras é muito importante a questão da teoria das bandeiras que você pode aproveitar o melhor de cada país tem uma saúde de qualidade tem uma educação de qualidade tem segurança então tudo isso eu coloquei no radar antes de definir o que eu iria fazer e hoje sou uma pessoa que tem a residência no Uruguai em qualquer momento fico lá fico aqui então estou sabendo aproveitar o melhor dos dois países Brasil e Uruguai então para quem quiser está na descrição aí o contato do escritório tá bom abraço fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial abraço